É que é o Brasil, vai subindo enquanto subindo. Pelineus é isso aí. Isso aí, beleza. Sobe do lado, deixa acho que vai descer, não sei, sobe de novo. É, burro. Não é difícil achar uma internet pra fazer o upload dos vídeos da hora aqui e a gente empacado na internet. Tudo bem que a casa não é nada mal, né? Mas tá precisando de uma fibra ótica aí, ó. Descente. O que vocês fizeram, Início? Arrumamos um café, cara. A gente parou num café e aí ficamos com o café trabalhando, né, bicho? Até este a galera chegar a terminar a corrida. Os caras na corrida a gente fazendo upload e postando coisa, né? E ainda tem que pedalar, maluco. É, tem essa parte aí. Não é só fazer videozinho, nha, 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 subir aqui, bicho. Tem que ir lá subir Horse Category, fera. Dezenove quilômetros lá. E tem gente que acha que é fácil, não é fácil não. Pô, é isso aqui? Eu tava procurando, ó. Não, é uma chave allen daquelas que vem com qualquer móvel. Você fala, não precisa disso aqui. Tem um zilhão de chave allen perdida no mundo. Mas quando você precisa de uma, você não acha. Então, tá aqui. Não vou murchar o pneu dessa vez, porque, acreditem, esquecemos a bomba de pé. Tá filmando aqui. Fala aqui pra câmera, se você tem coragem, mano. Eu falei, eu falei da outra vez. Ele falou, não, a gente vai pra uma corrida, vai ter um monte de bomba. Que absurdo você falar pra eu levar uma bomba pra uma corrida. Aí, dessa vez, eu falei, ah, não vou falar nada. Corrida, né, velho? Não estamos ainda fazendo o Tour de France. Ah, nem a semana passada estávamos. Aí, eu não falei nada dessa vez, eu tô escutando. Ah, a gente esqueceu. Alguém falou, alguém ouviu falando que a culpa foi da Juliana? Ou ela já chegou, já chegou assumindo a culpa sozinha? Ai, tô mandando um vídeo pra mamãe. Eu quero morar aqui forever. Deixa ela topar. Você que tem um seatibisa, nunca imaginou que foi pensado pra carregar a bicicleta? Olha só que beleza. Tem um suporte de garfo aqui. Você vem, olha só. Encaixou. Nanacado. É barata na carga, assim, no Brasil não dá pra comer, não. O que você tá fazendo aí, mano? Subiu os vídeos, né, cara? Ó, suando aqui. E nesse meio tempo já vamos assistir a corrida também, que já tá rolando live aqui. O cara não tá com a Juve? Não. Não? Ah, tá aí. O que é isso? Não me mata de coração, né? Não, velho. É um pilhado agora. Vambora. Que horas que eles passam aqui? Daqui a meia hora? Vou olhar no mapa. Bom, tamo aqui parado, né, no trânsito. Tudo é um aprendizado, né? Vim cobrir o Tour de France de carro. Complicou, hein? Não tem como. Pode ir lá. Bom, decidi descer do carro aqui e fazer alguma coisa, tentar e ver como é que tá a parada ali, porque tá tudo fechada e a galera já tá fora dos carros, tá tudo desligado. Então, não adianta nada. Parado dentro do carro, vou descer andando ali pra ver o que que dá pra fazer. Vamos lá. Oh, 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 oh. Não é que as vezes a gente tem sorte, hein? Cheguei na rotatória, mas não deu um minuto. Veio o pelotão inteiro, sensacional. Bela imagem aí. Foi legal pra caramba. muito vento já, vento cruzado aqui, e os caras, tinha gente sobrando já atrás, mas não tinha nenhuma fuga, a princípio tá todo mundo junto aqui. Galera já começando a desmontar aqui, acabou de passar a caravana, já estão tirando tudo aí. Rebento né, correria. Rebento né, correria.